Música Alan Turnovski foi afastado do cargo de chefe de polícia do Rio de Janeiro acusado de transmitir informações para policiais envolvidos com os traficantes de droga Turnovski foi flagrado pela operação guilhotina da Polícia Federal dando um telefonema ao inspetor Cristiano Gaspar Fernandes para avisá-lo de que ele era alvo de investigação da Polícia Federal Para falar desse e de outros temas da atualidade, convidamos os deputados Delegado Protógenes Queiroz, que é do PCdoB de São Paulo e Reguf do PDT do Distrito Federal Delegado, deputado aliás, como é que o senhor vê essas notícias sobre corrupção no aparelho da polícia no aparelho policial É o caro Tarsísio Não é só do Rio, é do país inteiro, né? O caro Tarsísio e a vocês que estão nos assistindo, ao povo brasileiro em especial que sustenta esse país, é lamentável um episódio como na situação policial do Rio de Janeiro mas temos que ter em mente que a instituição policial é uma instituição perene então ela é composta de pessoas e essas pessoas muitas das vezes se desviam do seu caminho, erram e não faz parte do sentimento daquela instituição, da instituição policial isso nós temos que ter em mente existem maus profissionais em todas as áreas no Ministério Público, na magistratura, no próprio Congresso Nacional nós já tivemos episódios no passado, eu acredito que essa legislatura é uma legislatura vitoriosa porque mais da metade se renovou e já demonstra, sim, um compromisso com os ideais que esse país hoje precisa desenvolver e o que ocorreu no Rio de Janeiro é o retrato da segurança pública brasileira então é necessário, como bem reafirmou o nosso atual Ministro da Justiça de um plano nacional de segurança pública esse plano, entendo que já houve por demais debate em legislatura passada e ficou nos escaninhos do debate apenas político acho que nós temos que sair desse plano real de debate e discussão e passar para as ações ações como essa que tivemos no Rio de Janeiro que já tivemos também em outros estados da federação com o compromisso de reafirmar o combate à corrupção porque a corrupção, ela é um flagelo que existe hoje nas administrações públicas não só do Brasil, mas em outras administrações de outros países e tem que ser um combate permanente combate permanente para proteger a instituição e a sociedade que sustenta o Estado brasileiro Deputado Regulfe, como é que o senhor vê essas notícias de contaminação do aparelho policial no país pela corrupção? Primeiro, Tarcísio, é um prazer estar aqui no teu programa te dizer o seguinte corrupção existe em qualquer parte do mundo o que não pode ter é impunidade é a pessoa cometer um ato ilícito e não ter uma punibilidade em cima dela no ponto futuro isso é o que não pode ocorrer infelizmente o nosso país é o zero em vezero em tornar vários casos célebres nesse país impunes as pessoas não terem uma punição em cima delas e isso é muito ruim porque estimula outros atos a impunidade é estimulante de outros atos de corrupção eu vejo a situação o tecido policial do Rio de Janeiro você tem uma série de denúncias de desvios de policiais de policiais que são ligados a traficantes policiais que são ligados agora às milícias agora o delegado Protósio o deputado Protósio falou muito bem não dá para generalizar não pode confundir isso com as instituições toda generalização leva ao erro e não tem nada pior do que uma injustiça agora eu acho que o senhor mesmo falou na impunidade a impunidade é que estimula outros atos de corrupção claro que acabam contaminando a imagem das instituições claro não tem como você ter ter um caso de corrupção e 15 anos depois as pessoas não terem sido punidas ainda esse país é um país que por exemplo que tirou um presidente da república do cargo e que não colocou na cadeia a pergunta é ele roubou ou não roubou? se roubou tinha que ter tirado do cargo e ter botado na cadeia se não roubou deveria ter devolver o mandato para ele o senhor está se referindo ao Fernando Coelho e outros exemplos tem um senador um senador que foi caçado roubou ou não roubou se roubou tinha que estar na cadeia se não roubou a injustiça é tirar o mandato dele então a justiça ela não dá uma resposta eu acho que a grande revolução Tarcísio que a gente vai ter nesse país é o dia que as pessoas entenderem que o dinheiro público que as pessoas acham que não é de ninguém que é do governo é na realidade de todos o dia que as pessoas entenderem isso acho que a gente vai começar a construir um país diferente é o dinheiro do contribuinte de todos nós começar a construir um país diferente agora deputado o senhor tem alguma o senhor pretende dedicar o seu mandato a essa luta o senhor tem alguma ideia alguma proposta para combater esse vício como disse o deputado Reguffe da impunidade no Brasil a impunidade que é estimulante de outros atos de corrupção com certeza a impunidade ela alimenta e a corrupção ela alimenta outros crimes até tão graves quanto eu acredito que a corrupção é um dos crimes mais graves hoje que assola o sistema punitivo brasileiro mais do que o narcotráfico mais do que o próprio homicida então por conta disso que nós temos que ter essa nítida realidade que a corrupção ela alimenta o narcotráfico ela alimenta o roubo ela alimenta o desvio de recurso público ela alimenta o menor abandonado e ela alimenta o pior de todos os corruptos que é o político corrupto a corrupção na política brasileira então na vida pública isso é muito grave isso é muito grave em prol de todo esse debate quando ocorreu as perseguições contra mim particularmente no caso da operação sete agrarra onde eu prendi o banqueiro bandido Daniel Dantas por ato de corrupção ele foi condenado por corrupção uma pena que correspondeu àquilo que a sociedade esperava flagrantes né exatamente 10 anos de cadeia 12 milhões de reais de multa e ao bloqueio aproximado de 3 bilhões de dólares quantas pessoas foram envolvidas nessa operação foram mais de 20 pessoas mais de 20 pessoas que foram cuja culpabilidade estava demonstrada que eram interligadas a esse esquema de corrupção e todas estão impunes todas impunes todas soltas né ainda sob a égide dos recursos processuais que agora nós temos uma reforma do código processo que é onde nós vamos pugnar pela celeridade da justiça brasileira e em prol de todo esse trabalho nós chegamos no congresso nacional e eu apresentei aquilo que aquilo que nós carregarmos na bandeira do combate à corrupção é no nível técnico hoje o combate à corrupção vai se dar no nível político né onde nós pretendemos criar instrumentos jurídicos necessários e eficazes para combater a corrupção e contra a impunidade assegurando a punibilidade assegurando a punibilidade nós apresentamos logo no primeiro no terceiro dia eu tomei posse no dia primeiro no dia dois teve o pronunciamento no dia primeiro teve o pronunciamento no dia dois teve o pronunciamento da presidente Dilma Rousseff onde trouxe a mensagem da presidência da república para o congresso nacional onde ela reafirmava que nós teríamos que ter o compromisso de combater a corrupção e o narcotráfico em obediência a esse binômio hoje que é esse flagelo social no Brasil e que a presidente Dilma apresentou ao congresso eu apresentei no dia seguinte um projeto de lei número 21 equiparando os crimes de corrupção aos crimes contra a vida porque qual a diferença de um prefeito de um administrador público de um agente público que desvia dinheiro de merenda escolar desvia dinheiro da área da saúde onde pode ocorrer o óbito de várias pessoas a alimentação de crianças quando se chega a esse ponto do sujeito tirar o dinheiro da alimentação de uma criança é porque o nível está muito baixo então essa pessoa tem que ser punida igual aquele que tira a vida de um desafeto de um homicida talvez até com mais gravidade porque ele causa o mal de várias pessoas o homicida causa a pena tira a vida de um desafeto e um administrador público pode causar o mal de muitas pessoas então nós colocamos esse projeto e esse projeto foi muito bem recebido pelos meus pares do Congresso Nacional muito bem recebido e hoje tem assim uma praticamente uma aceitação da maioria dos congressistas quais são os seus termos os termos dessa proposta os termos é elevar a pena do crime de corrupção de 12 a 30 anos também nós temos uma 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 modificação na lei de improbidade administrativa dando uma maior celeridade ou seja, uma preferência de tramitação prioridade quando houver apuração ou ação que envolva corrupção de algum agente público então isso é isso aí é um instrumento eficaz muito poderoso e faz parte de um grande plano de ação que nós iniciamos no dia 3 que é o plano de ação de combate à corrupção então aliado a isso vão vir mais medidas nesse sentido como a a própria apreciação bloqueio de bens e dinheiro de não ficar eternamente na justiça ou depositado sem uma aplicação sem o erário recuperar esse recurso que é suspeito de ser dinheiro público porque paralisar um volume de recursos na justiça se existe catástrofe se existe a própria segurança pública necessitando de dinheiro para ser restiturado se existe agora agora hoje nós estamos aí nessa semana discutindo a questão do salário mínimo e se passa lá do gasto de 1 bilhão e 65 milhões de reais que vai ter no impacto então se existe 3 bilhões de um bandido depositado na justiça por que não reverter esse dinheiro para o próprio povo brasileiro deputado Reguffi o deputado protógeno falou que tem essa proposta uma proposta concreta o senhor tem alguma proposta para a corrupção no Brasil para reprimir eu tenho várias ideias agora além da corrupção essa corrupção efetiva do desvio do dinheiro público tem também uma coisa que eu chamo Tarcísio de corrupção das prioridades esse país às vezes a pessoa comete na minha opinião um ato de corrupção a um governante definir as prioridades de forma equivocada por exemplo alguém construir teve aqui o caso da Câmara Legislativa nova do Distrito Federal construíram um prédio para a Câmara Legislativa aqui do Distrito Federal só a decisão de ter construído um prédio custou quanto era um projeto que inicialmente estava orçado em 42 milhões de reais e que chegou ao final custando mais de 106 milhões de reais sem contar a mobília ou seja mais do que duas vezes e meio o orçamento inicial o senhor acha que foi superfaturado mas independente disso só o fato de precisar gastar o dinheiro público em uma série de população que o dinheiro público seja gasto de forma princípua na educação na saúde e na segurança pública então só aquela decisão é um ato que na minha opinião não é um desvio mas a decisão de construir é uma decisão que também é uma forma na minha opinião de nessa questão das corrupções que eu chamo de corrupção das prioridades a pessoa constitucional